Olá, crianças! Vamos fazer a correção do livro na página 76. Perguntou aqui embaixo, né, qual seria a palavra que é para a gente colocar aqui na letra C. Essa palavra tem sete letras, ela tem duas letras O e ela aparece no final do primeiro balãozinho. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete letras. Duas vogais O e aparece no final do balãozinho. Então, a palavra seria gostosa, certo? E com que letra essa palavra se inicia? Com a letrinha G, né, do G, né? Aí, pediu para vocês colorirem, né, de cores diferentes as quatro formas do G. E depois vocês praticarem a letra G maiúscula e a letra G minúscula, né? É... fazer também as sílabas do Gá, do Gó e do Gu. E um jogo rápido aqui para a gente. Gabriela começou a pensar em coisas que também começam com a letra G. Observe a imagem, depois escreva os nomes das figuras que aparecem no balão acima da cabeça de Gabriela. Então, nós temos aqui, ó, uma garrafa, um gato, um gol, galo, gorila, garfo e golfinho. Golfinho. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever essas palavras aqui embaixo da Gabriela, certo? Número 2, ordene as sílabas e escreva as palavras que começam com a letra G. Nós temos aqui o TA-GO. Que palavra que nós vamos formar? GO-TA. Depois, GA-LINHA. Depois, GA-FAN-NHOTO. Certo? Número 3, descobrir as palavras, né, que nós vamos colocar na cruzadinha, lendo cada frase. A, objeto usado para costurar. A-GU-LHA. Agulha, né? B, nome dado a garotos do Rio Grande do Sul. É GURRI. GU-RI. C, profissional que defende o gol no jogo de futebol. É o GOLEIRO. GOLEIRO. D, objeto usado para lavar, para levar comida à boca. O que que é? O GARFO. GARFO. Letra E. Palavra usada para indicar uma pessoa que come muito. Qual seria? GULOSA. GULOSA. Letra F. Parte de uma laranja. O que que é? GOMO. GOMO. Certo? E nós temos o desafio embaixo, né? Usando o alfabeto MOF, pediu para vocês escreverem dois nomes, né? De pessoas que iniciam com a letra G. Certo? Aí é pessoal e vocês vão colocar o nome que vocês escolheram aqui embaixo. Pode ser Gabriela, pode ser Guto, tá? Pode ser Gabriel, é o nome que vocês quiserem, certo? Gustavo, tá bom? Então, crianças, nós terminamos nossas atividades de português. Daqui a pouco a tia Vanessa envia o vídeo do trabalho de matemática, tá? O trabalho avaliativo. Vocês podem enviar fotos ou se quiserem levar para a escola também, para a tia corrigir, pode também levar. Do jeito que ficar melhor, tá? Para mamãe, para o papai, não tem problema. Pode enviar fotos para a tia Vanessa também, tá bom? Um beijo para vocês e até daqui a pouco na aula de matemática, trabalho avaliativo, tá? Fiquem com Deus. Beijo, só.